O meu nome é Rita, eu sou uma mulher negra, utilizo óculos, uma blusa rosa, os meus cabelos são curtos e o fundo desse vídeo é branco. O tema do trabalho apresentado é um olhar sobre o vínculo entre violência, ódio e formação cultural, a partir das considerações de adorno. Eu dividi o trabalho em duas partes, a primeira fala um pouco sobre o ódio em relação ao professor e ela está associada à segunda parte que vai tratar da violência existente na sociedade contemporânea e sobretudo uma violência que faz parte da lógica capitalista e desse capitalismo tardio, marcado pela sociedade de massas, por esse indivíduo que está assimilado por essa cultura e que não reconhece muito as contradições sociais. Então, em um certo sentido, o ódio que é voltado para o professor é um ódio também que diz respeito a essa falta de experiência do indivíduo, a essa falta de reflexão que é característica dessa sociedade, do seu modo de produção e consumo. A primeira parte está centrada na palestra chamada Tabus acerca do Magistério de 1965, proferida por Adorno e a segunda parte no debate Educação para quê de 1967. Então, sobre o Magistério e principalmente o Magistério de Educação Básica, Adorno vai dizer o quê? Que esses tabus são sedimentações coletivas, são ideias resistentes, persistentes, que mesmo com alguma mudança social elas permanecem, porque elas são a marca dessa violência, desse ódio, deste não refletir e dessa inaptidão para a experiência. Então, por exemplo, ele vai dizer que mesmo o salário dos professores tendo aumentado um pouco na década de 1960, ainda resiste a ideia de que o Magistério é uma profissão de fome. E também ele vai refletir sobre tudo em relação ao Magistério de Educação Básica, que corresponderia ao Brasil ao Magistério de Educação Básica, porque esse professor exerce essa atividade de disciplina, utiliza um pouco o seu poder e a sua autoridade sobre as crianças. E a segunda parte, que traz algumas reflexões do Educação para quê, Adorno pensa exatamente neste papel da educação, que pode também reforçar essa violência social, mas tem, acima de tudo, o compromisso e a necessidade, e eu pontuaria no século XX, em que ele escreve no século XXI, de romper com esse ciclo de ódio, com esse ciclo de barbárie. Existe um problema, porque essa sociedade dissimula muito as contradições sociais, essa sociedade é uma sociedade que acaba produzindo uma realidade falsa. Então, o indivíduo não pensa muito sobre si, sobre a sua situação, e acaba escolhendo um inimigo comum, que pode ser o professor, que pode ser o intelectual, que pode ser o judeu, para direcionar essa violência que ele não consegue descobrir de onde vem, que ele não sabe de onde vem, porque a sua experiência, ela está comprometida, e a sua reflexão também. São essas considerações que eu gostaria de fazer em relação ao trabalho. Obrigada.